rapaziada seguinte esse é o vídeo parte 2 se você não viu a parte 1 a gente decidiu colocar forro aqui eu tô mais uma dica top para vocês indicando a colocação do forro aqui em casa eles já estão na fase final então eu quis aproveitar e mostrar para vocês a fase final como que ficou tá ó como ficou feito aqui a gente vai colocar depois que né então ó veja como é que ficou quarto ó forradinho show né ó acabamento menina é bom filho menina é bom tanto que choveu indicação né ó ó aqui a gente agora vai pintar só tava esperando colocar o forro colocamos lá no banheiro ó ó ficou top top demais vou deixar o telefone do Fernando na indica na descrição do vídeo aí ó ele lá ó eu vou colocar na descrição do vídeo o contato dele então mais uma dica para vocês aqui em Cuiabá tá ó veja como ficou agora que que tá faltando aqui eu pedi para ele uma gentileza de colocar essa luminária porque aqui a gente vai fazer o salão entendeu ó então tava um um paflon paflon de plástico aquele lá então que que ele fez vai quando fazer essa gentileza e colocar para nós a luminária então ele reforçou ali galera reforçou na estrutura metálica então lá ó e como aqui vai vai ser um salão então a gente precisa de luz entendeu e mudou totalmente o ambiente ó ó ó lembrando galera galera se você fica meio sem jeito de falar com o profissional que vem colocar forro na sua casa sabe assim ó o andame deles é tudo com pezinho de plástico não risca não vai riscar seu piso pode ficar tranquilo ó agora você tá colocando essa luminária para nós ali ó entendeu então só lembrando ó o forro aqui ficou show de bola show de bola show de bola acabamento perfeito em vista do que era essa casa aqui vocês olharam os vídeos anteriores aqui meu Deus do céu agora a gente só vai dar o toque final da pintura porque o teto já foi e ele ali ó deixar o telefone dele na descrição do vídeo só mandar um zap e levar aí na sua casa fazer orçamento tá galera galera falando você nem tudo é preço tá então você não cara às vezes você vai achar um cara que vai colocar um forro barato ó barato mas aí depois tem aquele problema sabe assim cara para economizar para deixar um forro barato coloca aquele espaçamento gigantesco aí futuramente seu teto vira uma barriga para essa barriga do seu marido entendeu tão grande para seu marido entendeu tão grande que vai ficar desse jeito então não olha só pelo preço entendeu vai pela indicação top que eu tô deixando para vocês deu o espaçamento dele curtinho sabe então ficou o acabamento perfeito aqui ó tudo para vocês beleza então mais uma dica que eu tô deixando para vocês aqui ó quer colocar forro ó tô indicando em ó tô indicando beleza tamo junto deixa o likezão monstro aí é nóis